Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Que Deus abençoei a minha vida de vocês assim como a minha e de todos os nossos Pessoal, hoje teve faxinão na estrela Há faxina, né? Mas a faxina de hoje tem um motivo diferente Olá pessoal, eu estou fazendo check-in no meu aplicativo da Freti Brás E eu vim contar pra vocês, mostrar pra vocês um pouco como funciona Aqui eu consigo filtrar as cargas através da minha localização e do veículo que eu estou Sem contar que eu tenho também a opção de fazer a simulação de pedágio Valor do pedágio, distância E por fim eu vejo se tem algum posto de combustível que seja parceiro Lembra do programa parceirão da Freti Brás que eu já falei aqui pra vocês? Traçando a minha rota eu consigo ver se tem algum posto disponível nessa rota No qual eu vou abastecer e eu tenho desconto Legal, né? Então, se você ainda não baixou o aplicativo da Freti Brás Baixe aí e vem fazer parte porque essas vantagens são só para quem faz parte da Freti Brás Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do aplicativo Para que você baixe o aplicativo e venha aproveitar de todas as vantagens que a Freti Brás preparou Para mim e para você Eu estou aqui em Guaíba, Rio Grande do Sul Na matriz da empresa Deixa eu fechar aqui, vou deixar aberto Desculpa, estou na matriz da empresa, né? Da Solina E eu cheguei agora à tarde Na verdade eu decidi Eu saí do Mato Grosso No sábado Mudei sábado, domingo e segunda E aí eu fui direto para Mekassu Ali é Santa Rita, Nova Santa Rita Perto de Canoas, ali Eu fui direto para Mekassu Para fazer a troca de óleo, né? E era a terceira revisão, acho E aí vim aqui para a empresa Para descarregar Está descarregando até agora, por sinal E assim que eu descarregar Vai lavar por dentro e vai carregar Para Indianápolis Isso aí É Norte do Paraná, ali, né? E Eu subo até Ponta Grossa Com Né? Vai eu e mais um motorista Vamos em dois, hein? Eu subo até Ponta Grossa E De lá em diante Estrela segue viagem Com outro rapaz Com outro motorista Ele vai ficar por um tempo Com Estrela aí Um tempo curto Né? Porque o Estrela vai embora da empresa Até por sinal já está vendido Né? Foi dado na troca Deu outro caminhão aí Então É Assim Eu Digo que foi um ano ainda Muito trabalho No qual nós nos conhecemos Foi como eu falei no outro vídeo E Que Eu estou subindo para casa Porque eu estou entrando em férias, né? Como vocês sabem Eu Tirei 15 dias de férias No mês de junho E agora eu tiro mais 15 dias no mês de agosto Então No mês de agosto No mês de outubro agora Dia 19 de outubro Segunda-feira eu estou de férias E aí Como eu trabalhei uns dias aí Na minha corredão Então Eu tenho folga também Então Eu subo com ele agora Tiro folga em casa Sexta, sábado, domingo E aí Segunda em janta Eu estou de férias O fono está em 15 dias Tá bom? Após isso Eu sei que vocês vão fazer inúmeras perguntas Tipo É Se vai trocar de caminhão Que caminhão você vai pegar O que vai acontecer Isso e aquilo Calma lá Calma lá Que Lembra que eu falei Que no mês de outubro Viriam, né? Algumas novidades Então Tudo no seu devido tempo Né? Mas É assim É Meu companheiro está aqui Né? Deixa eu pegar Aqui para mostrar E aí, ó Limpinho Né? Do jeito que eu peguei Estou entregando Ó Ai, eu ganhei isso aqui Ó Tá aí, ó Tudo exatamente Como tem que ser, né? Eu acho assim Quando Quando as pessoas Elas colocam na tua mão Elas Acreditam em você, né? E Dão uma responsabilidade Para você E aí Você tem que cuidar Como se fosse teu E foi isso que eu fiz Tá aí, ó Até O lugar ali, ó De guardar O controle do interclima Ele continua ali, ó Tá bom? É isso aí, moçada Eu fico bem inchada Aqui por causa do Do sinicone E é isso aí, moçada Né? Eu digo assim que Estela Foi um caminhão aí Que eu aprendi A trabalhar Aprende a conhecer Aprende a gostar E A gente foi companheirão Na Estrela E eu quero que A pessoa que vai trabalhar Nele Seja muito feliz também Nesses dias Que ela vai estar trabalhando Que Deus abençoe muito E Depois, né? Quando já não estiver Mais aqui na empresa Que quem Pegar, né? Aproveite E Igual eu falei É um caminhão Que Se você souber trabalhar Se você aprender A trabalhar com ele Você Tem uma economia boa Você Aprende a gostar E O tamanho Né? O tamanho Eu vou Subir pra casa Vou tirar férias Dia 22 Eu tenho uma cirurgia Eu venho aqui Pra contar pra vocês também O que é E como que vai ser E o que vai ser Né? E aí eu fico Um tempo de recuperação Bora que bora Tá bom? A subida ainda Eu vou mostrar pra vocês Né? Vou mostrar pra vocês Aí a minha subida Junto com o meu colega De viagem Vamos ver, né? Como que vai ser Vamos ver se ele é Né? Se... Às vezes acontece, né? Sopre de carona Tocando em dois Com o colega de viagem Às vezes a esposa é É cimenta Não dá pra filmar Não dá pra mostrar Pra evitar confusão, né? Pra mais que os dois Vais dirigir o tempo todo Enquanto um dirige O outro tá parado Porque a gente vai tocar direto Então vamos ver Como que vai ser aí Vamos ver quem que vai estar comigo Quem quer que vai subir E vamos ver Se tem liberdade pra isso, né? Se não tiver Não vamos pra evitar, né? Mas eu vou mostrando aí pra vocês Vou contando aí pra vocês Tá bom? Beijo no coração Fique com Deus E tudo de bom E tudo de bom E tudo de bom